Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é o vídeo mais esperado por algumas meninas que é o tour pelo meu quarto, então, rádio mesmo, achou? Essa é a entrada do meu quarto, tem um coraçãozinho de detalhe na minha porta e tem esses chaveirinhos aqui, esse que eu ganhei da minha amiga, tem essa sapatilha de balé que quando eu fiz balé no Brasil a minha professora mandou pra mim de lembrancinha e tem esse chaveirinho da Coca-Cola, de estrelinha. Ó, tem um espacinho aqui na entrada. Aqui é onde eu deixo a minha mochila da escola, deixo um tapetinho ali embaixo e a minha bolsa que eu levo na escola, bolsa de natação, né? Vou começar pela minha escrivaninha, que ela é branca e cor de rosa, como vocês podem ver. E aqui tem um cachorrinho na casinha dele, né? E ele vem com um rancate pra enxugar a mão, que eu ganhei da Viviane. Tem esse potinho aqui pra colocar a minha coleção de borrachas e o legal dele é que dá pra você ir montando, montando, montando e virando uma torre. E eu vou colocar a cada parte, eu vou colocar uma coleção. Essa aqui, por exemplo, é a coleção da cozinha. Aqui tem um potinho de massinha, que é da Disney, que eu comprei na Disney quando eu fui. E tem massinhas. Aí aqui embaixo tem várias coisinhas. Tem o Stadiki, que é capa dura, que eu mesma decorei, com vários colantes. E tem esse saquinho de presente. Tem esse diarinho aqui, né? Que é uma bolsinha, bem fofinho. Ele é assim, de duas menininhas. E quando você abre ele, ele tem uma agendinha. Você pode usar como agendinha, um bloquinho ou um diário. E ele é bem fofinho. Aqui tem alguns livros. Aqui é o Gibi do Brasil, né? O Gibizinho da Turma da Mônica. É um livro que eu mais gosto. E dois mangás. Um cotonete, cor de rosa, cheio de florzinha. E chuchinha de cabelo. Tem uma tinta pra caligrafia da escola. E um creme de corpo. Lá no funinho. Tem a minha Barbie. Cor de rosa, com sapatinho fofinho, com o vestido dela. Tô fofinho. E esse colar aqui. Aí aqui tem... Aqui em cima tem dois gaveteirinhos. Esse e mais um do outro lado ali. E aqui dentro eu coloco... Um lip balm. Um chaveirinho pra colocar no iPad. E um reparador de pontas. E um gloss. Mais um gloss em forma de laranja. E uns brinquinhos bem pequenininhos. Pra não perder. Aqui dentro eu coloco... Sombras da Barbie. E dois batons da Barbie. O que eu mais achei legal dele é que você abre ele assim. E ele é muito legal. E eu amei a cor também dele. Na última gaveta tem... Prisilinhas de cabelo fofinhas. E aqui em cima tem algumas coisas do Bob Esponja. Que eu ganhei do MAC. E esse aqui eu ganhei da minha amiga. Que tava segurando uma canetinha do iPad. Aí aqui do lado tem um creme pra cabelo. Que minha mãe mostrou no favoritos de maio. Tem esse daqui. A favoritos do mês. Tem esse perfume da Barbie. Esse perfume da Barbie. E esse perfume de princesas. Tem essa bolinha que eu mesma fiz. Eu enfeitei ela. Aí aqui tem o meu espelho. Com meu óculos de sol. Em forma de coração. Que eu amo, amo, amo. Tem uma puricurá com a minha família. Eu, meu pai e minha mãe. Aqui tem chuchinhas de cabelo. Que pode só usar na escola, né? Por causa que é cor neutra. Tem uma foto aqui de um bichinho bem fofinho. Tem o meu... Minha fita crepe. Fita adesiva. Tem o meu gaveteiro. Com batons da Barbie. Aqui tá cheio de grafites e grafites. Capinhas de grafites. E aqui tem tampinhas de lápis. Eu fazia coleção de tampinhas de lápis. Então eu tenho bastante. Aqui tem o lip balm. Tem essa gaveta aqui. Que é cheia de coisinhas. Assim que eu não uso muito. Tem esse bloquinho aqui. De marcar as coisas. Bem fofinho. Tem esse crachá. Que minha mãe usava pra ir... Pela visita da escola, né? Um chogaco na sexta série. É um celular que eu não uso mais. E várias outras coisas. Brinquedinho, chaveirinho. Um coisinha de tocar música. Que eu nunca precisei usar. Mas um chogaco usa. Esse aqui é pra tocar música. Bem legal o barulhinho que faz. Nessa outra gavetinha aqui. Tem band-aid. Máscara. Vem 12 máscaras. Máscaras. E algumas bandinhas. Nesse potinho aqui. Uma fita de medir, né? E uns esmaltes da Barbie. Um crachá do Chugaku. Que eu uso, né? E várias outras coisinhas. Aqui tem o notebook. O mangá que eu tô lendo no momento. Que é Morietsubambi. Que é uma menininha que se apaixonou por um boi, touro. Não sei como fala. Tem o meu fone de ouvido. Cor de rosa. Uma bíblia sagrada. O meu DS3D. E uma bíblia da Aline Barros. Aí aqui em cima tem algumas canetas. Caneta glitter. Caneta que eu ganhei da minha mãe. Que tem várias cores. Tesoura. Régua. Essa régua aqui foi do Brasil, gente. Faz mó tempão que eu tenho ela. Porque é difícil de achar a régua grandona assim, sabe? No Japão. E tem uma escova de cabelo. Caneta que eu comprei no Tokyo Tower. Que você sacode e ela brilha. Quando você vai escrevendo. Bem legal. Tem esse batom aqui. Que na verdade é uma caneta. Muito bom pra fazer pegadinhas. E tem esses cartões aqui de aprender o ABC em inglês. Tem várias palavras em inglês. Ali aqui embaixo tem algumas fotos. Tem uma foto de quando foi pra ser escolar. Eu fui pra Disney. Daí tem a minha amiga. Eu e minha amiga. Tem mais um aqui quando eu fiz minha formatura. Minha professora aqui segurando a flor. E eu aqui. Só minha cabeça, né? E tem essa foto do pica-pau, né? Como eu disse, não sei quanto eu falo sobre mim. Eu amo pica-pau, então. Tem esse desenho do Tamagot. Tem uma foto que eu tirei na minha natação. Eu dentro da piscina. Passando debaixo de um bambolê. Tem algumas palavras em inglês. Pra me aprender, né? Tem never, nunca. E tem várias palavras. Vou mostrar pra vocês a parte de baixo, né? Que é as gavetas. Nessa gaveta aqui. Tem CD. CD. Jogos de DS, né? Olha. É bem legal esse aqui. Que dá pra guardar nesse potinho aqui. Tem jogo de gatinho. E jogo de castelo. Jogos de esporte. E é bem legal. Atrás também tem jogos. E aqui é pra guardar uma caneta do DS. Bem legal. Bem separadinho. Aí aqui atrás tem um vestidinho de Barbie. Uma carteirinha que eu ganhei da minha amiga do balé lá do Brasil. Que até agora eu guardei ela. Ela é muito fofa. Ela é assim. E esse potinho da Barbie aqui. Nossa, gente. A minha avó me mima muito com coisinhas de Barbie. Então, nossa. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz disso. Tem esse potinho aqui da Barbie, né? De guardar batom. Tem um batonzinho que eu ganhei da minha avó. Lá do Brasil. Sabor laranja. Tem uma menininha em mangá aqui. Né? E tem um sapatinho de um... De Matsuri. Da Likachan. E tem um espelhinho aqui. Aí tem algumas fotos pra quando eu fui pra montanha. Com a minha escola antiga, né? Que eu fui. Tem várias e várias fotos. Olha só esse aqui. Tem fogo. E é bem legal. Tem uma maquiagem aqui. Que eu ganhei de um sorteio. No canal antigo eu fiz um vídeo do sorteio e eu ganhei, né? E eu ganhei essa maquiagem aqui. E eu baton dei pra minha mãe. E minha mãe ficou muito feliz. Fechando a gaveta. Abrindo a outra. Tem... Aqui dentro tem... Uma câmera. Apontador, apontador, apontador. Jogos de DS do Donkey Kong. Um pratinho de Barbie. Um estojo que quebrou o zíper, mas eu deixo lápis de compasso. Que eu uso pra compasso. Cartinhas de aprender coisas do Instituto Sociais. Uma bolsinha que eu deixo pra quando eu vou pro médico. É só catar essa bolsinha que tá tudo aqui dentro. Tudo, tudo, tudo. Roquencho, tudo. Mais um DS. Fogos de artifício. Especialmente pra criança. Nesse aqui é pra criança mesmo. A criança segura... Opa! Nesse palitinho aqui. Né? Que tem esse palitinho. E coloca o fogo nesse coisinha aqui. Aí começa a soltar o fogo de artifício, né? E se vocês quiserem... É... No verão eles fazem muito isso. Então se vocês quiserem que eu faça, eu faço pra vocês mostrando. Tem as minhas tesouras, né? Ela é bem legal porque dá pra trocar ela de coisinha de cortar. Tem o meu coisinha de marcar, né? Uma oxendinha. E um coisinha de inglês. E aqui tem origami. Uma caixinha de origami. E o caquitouro e candidoriro. Errei. Desculpa. Candidoriro. Que é pra treinar candis. Pronto? Ok. Opa! Nessa... Ó, aqui em cima eu já mostrei tudo. E agora eu vou mostrar esse gaveteiro aqui. Aqui em cima tem... É... Coisas que eu acho que toda menina gosta. Que é... Lápis, borracha, lapiseira. E várias coisinhas de escola. Tem esse espelhinho aqui que... Nossa, gente. Eu achei muito fofo. Na verdade ele era um chaveirinho. Só que... É... Saiu a cordinha. E ele já veio todo detalhadinho assim. E ele é um espelho. Muito lindo. Aí tem lápis que eu nunca usei. Lápis novinho mesmo, sabe? Que não tá nem apontado. E eu acho que vai demorar pra mim usar ele. Por causa que no Tio Gakum usa muito lápis. Só pra quando for fazer prova. Borracha. Lápis pra compasso. Borracha que eu ganhei da minha amiga. Um biscoitinho que eu ganhei. De uma revista. Coisinhas que vem grudado no lápis. Assim, mais ou menos assim. Vou fazer um exemplo. No lápis ele vem grudadinho assim, sabe? Esse enfeitinho. Aí ele sai, né? Aí eu deixei guardadinho. Porque tem um monte de fofuras. Olha só esse ursinho aqui. Não é fofo? Tem mais borracha, 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 borracha. E dois minis lápis que eu uso pra compasso. Aqui dentro tem. Nossa. Eu tô até surpresa de ter guardado esse negócio aqui da Universal. Porque ano passado eu fui pro Universal. Ano retrasado, não sei. Não lembro, mas tá guardado ele. É a primeira vez que eu fui pro Universal Studio. E tem até um mapa aqui, ó. De como que vai. Como que anda lá dentro, né? Nossa. Gente. Deu muito medo esse brinquedo aqui do dinossauro. Muito, muito medo mesmo. Parece o Splash do Brasil. Tem várias coisinhas aqui escrito. Tipo, comida. É. Esse brinquedo do Homem-Aranha também é bem legal. Tem essas coisinhas fofuras aqui, né? Lanche, pirulito, sorvete. Várias outras coisas. Ah, essa canequinha eu tenho, gente. Essa aqui eu tenho. Ela vem com um enfeitinho aqui pra colocar dentro da caneca. Cartinhas que eu ganhei da minha amiga. Ganhei, ganhei. E aqui tem bexiga. E lápis que eu não uso. Borracha. Um bloquinho. Pra colar, né? As coisas. E marcar texto. Coisinha de apagar. Uma caneta de apagar, né? Quando você escreve errado, você usa esse aqui que apaga. Um batom. Chaveirinhos e broches. Broxinhos, né? Aqui vai. Broxinho. Aqui atrás. Opa. Nossa. Tem esses dois potinhos aqui que eu guardei dentro da boquinha do sapinho. Aqui tem livros, apostila da Fiske. Livro da escola japonesa de inglês. Que eu acho que eu não mostrei. Ah, eu mostrei. No vídeo de material escolar, né? Olha só a Bander do Brasil aqui. Essa sacolinha aqui, eu guardo dentro dessa sacolinha, sacolinhas de presente. Então, uma sacolinha dentro de outra sacolinha. Aqui foi quando eu fiz formatura. Eles fizeram, colocaram numa pastinha. Tipo um presentinho, né? Uma lembrancinha. Aí tem fotos. Aqui, eu aqui. Nossa. Cara de tímida, né? Cartinhas aqui escrito. Que vai sentir saudade. Agradecimento por eu ter ajudado eles, né? Em várias coisas. Ter ensinado bastante coisa. Tem uma foda na escola aqui, gente. Nunca deu pra mim gravar. Então, eu vou mostrar a foto. Que ela é mais ou menos assim, do chogar. Na última gaveta, tem os jornais da escola. Se vocês quiserem, um dia, eu posso mostrar fazendo um vídeo do jornal escolar. Aí tem folha sulfite, livro, caderno. Aí tem boletim escolar, boletim escolar. Caderno do Brasil. Olha só, gente. Olha, o Brasil ganha de 100% no Japão na parte de caderno. Porque o caderno do Japão não é nada bonitinho assim que nem o do Brasil. Olha que lindo esse caderno aqui do Tunitun. E várias outras coisas que vai lá até o fundo. Ah, quando eu mudei de escola, eles fizeram, nossa, uma homenagem pra mim. Escrevendo tudo aqui nesse papel. Eles colocaram a minha foto aqui. Olha a minha carta de animação. É, várias fotos assim. Todo mundo, a turma, né? E escreveram, todo mundo escreveu uma cartinha pra mim, né? E tem um estojo com coisinhas dentro. Fala estojo reserva.